Gretchen, nome artístico de Maria Odete Brito de Miranda de Souza, é realmente uma figura multifacetada e influente na cena brasileira. Sua versatilidade é notável, abrangendo áreas como canto, atuação, dança, apresentação, negócios, conteúdo online e influência. Ela ganhou o título de Rainha do Rebolado por suas performances de dança marcantes e pioneiras no Brasil. Além disso, é interessante notar as conexões familiares que ela possui, sendo irmã mais velha da cantora Sula Miranda e mãe do político Tami Miranda. A trajetória diversificada de Gretchen a tornou uma personalidade icônica e reconhecível.